Fala pessoal do Maçanaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Bom gente, este vídeo está sendo dedicado para aquelas pessoas que estão iniciando na arte da pirografia. Algumas pessoas vão me perguntando aqui no canal se é possível gravar em chapa de MDF laqueada, ok? Então eu tenho respondido a essas pessoas, mas eu faltava colocar aqui no canal um vídeo que falasse sobre esse assunto aqui, que mostrasse na prática se é possível ou não gravar em chapa de MDF laqueada. Então eu vou estar trazendo aqui a câmera próximo dessa chapa aqui, ok? Fazer aqui uma imagem em close, para vocês verem na prática se realmente funciona ou não, tá bom? Então eu peço que você acompanhe aqui o vídeo e vamos ver agora esse exercício. Bom pessoal, eu vou ligar aqui o pirografo. Enquanto a caneta, a resistência da caneta, ela esquenta, eu vou pedir que você não pule o vídeo, assista até o final, para não perder nenhum detalhe desse exercício, ok? Então eu peguei aquela chapa de MDF que eu mostrei logo a pouco a vocês, cortei um pedaço dela, está aqui, escrevi a palavra arte, e aqui eu também escrevi a palavra arte nesse MDF aqui, cru, ok? Esse aqui é um MDF cru, nas duas faces, e esse aqui é um MDF laqueado, ok? Então vamos fazer o teste. O que é um MDF laqueado? O MDF laqueado é uma pintura que o MDF sofre, ok? Ela pode ser em uma cor branca, como pode ser em uma cor vermelha, azul, amarela. Então ela passa por esse laqueado, vamos chamar assim, essa pintura, para dar um acabamento melhor na chapa de MDF. Agora isso é para se usar na marcenaria, em alguns artesanatos. Mas para trabalhar com a pirografia, esse material não funciona, e eu vou mostrar assim na prática para vocês entenderem por que não funciona, ok? Ó, vamos lá. O pirografo está aqui, bem quente, a resistência, né? Pirografo não, aqui é a caneta, e aqui embaixo é a resistência, tá bom? Estou mostrando detalhes para você que está iniciando, saber qual é o nome dessa peça aqui. Caneta e a resistência da caneta. Então o pirografo é o equipamento que está aqui fora do enquadramento. Então vamos lá, eu vou posicionar aqui assim, ó, para ficar melhor, deixa eu só focar. E vou queimar, beleza? Vamos lá. Ó, o pirografo ele está quente, ele tenta aqui queimar, mas o traço ele fica sem definição, ele fica borrado, né? E não funciona legal. Ó, eu estou botando até força para ele poder gravar aqui nessa chapa de MDF laqueada. Ó, eu estou botando uma certa força aqui, ó. Aí você vai ver, eu não vou nem acelerar o vídeo, para você acompanhar esse tempo que eu estou aqui, com o tempo que eu vou usar para fazer essa mesma palavra no MDF cru. Ok? Aqui, ó. Então, veja só, fica uma borreira no trabalho. Eu vou focar aqui, só um momento. Vou focar para você ver, ó. Fica essa borreira aqui, com essa sujeirinha de lado dos traços. Então, não fica um material, uma arte bem acabada, né? Agora eu vou fazer aqui, nessa mesma peça aqui, só que é um MDF, deixa eu só focar aqui. Só que é um MDF cru, a mesma palavra. Então vamos lá, aqui, ó. Estou riscando, ó, está vendo? Aqui. Perceba o tempo que eu estou usando aqui, ó, para fazer o traço. Estou fazendo aqui de uma maneira bem brusca. Em relação ao tempo que eu usei lá, na outra chapa laqueada. Ó. Então vem aqui. E vão prestando atenção, né? Vocês aí que estão aprendendo, estão entrando no mundo da pirografia. É um trabalho bem gostoso de se fazer, é uma arte bem bacana. Tem que se exercitar muito, né? Para trabalhar com essa arte. E depois você vai ter bons resultados. Aqui, ó, focar. Veja, não tem nenhuma sujeira. Deixa eu desligar o pirógrafo. Não tem nenhuma sujeira. Você vê que os traços estão bem definidos, estão bem feitos, né? E não tem nenhuma sujeira como essa aqui, ó. Veja a comparação. Vou até colocar aqui para ficar melhor o entendimento. Está vendo? Aqui está bem limpo aqui nesse nome de baixo, mas no nome de cima você vê que os traços não estão bem definidos e tem essa sujeira aqui de lado. Beleza? Então, é isso aí. Espero que você tenha compreendido, tá bom? E tenha prestado atenção e pratique também. Faça os seus exercícios. Bom, pessoal, como vocês puderam acompanhar, né? Vocês viram nesse exercício que não é possível gravar com o pirógrafo sobre chapa de MDF laqueada, ok? O que pode ser feito é quando você fizer o desenho na madeira, aquelas áreas que não foram gravadas, você pintar com tinta de artesanato para madeira, ok? Existe no mercado essa tinta. Não vou falar aqui a marca, vou deixar na descrição. E você pode usar nessas áreas que não foram gravadas, ok? Então, é isso aí. Um forte abraço a todos. Acompanhe os outros vídeos aqui no canal sobre pirografia e outros assuntos também, ok? É isso aí. Nos vemos nos próximos conteúdos.